Falou, que eu tenho que ganhar a vaca agora Fala galera, começando mais um da Carvide BR Então já deixa o like, se inscreve no canal E marca o sininho de notificação, porque o Youtube não está entregando vídeo O Youtube não te avisa que tem vídeo, você não assiste Eu não recebo as visualizações, aí eu fico puto e eu vou parar de fazer vídeo Mentira, eu não vou, mas marca esse sininho aí pra você receber a notificação Entra no primeiro link da descrição aí, que é meu outro canal E entra também no segundo link, que é o do Time Benga Que hoje nós estamos juntos aqui de novo em São Paulo Dando um rolé de TTS E o Camaro do Paulão já está ali na frente Naquele modelo E estamos indo hoje lá na Paíto Vamos pegar uma estrada aqui, uns 170km de estrada nos carros E vamos dar um rolé muito louco Fazer em 20 minutos É não, eu acho que 14 minutos, mais ou menos a gente está lá O Paulão já aqueceu o pneu O pneu do Paulão já está naquele modelo Como vocês podem ver no próximo vídeo E é isso aí, então partiu É nóis Vamos filmando aos poucos aí Tchau Lá vai o Paulão Dando pau no Camaro E nós aqui na humildade, andando devagarzinho dentro da velocidade Limite da via Mas Paulão Que chulega Tô falando que ele vai pagar o pedágio pra nós aí Primeiro patrocínio do time venga Primeiro patrocínio do time venga Paulão do Camaro Já vai pagar o pedágio aí Porque Paíto é longe Que que é isso aqui? América? Caralho Do doido essa aí Chegamos no primeiro pedágio Vamos ver quantos pedágio nós vamos pagar até lá Nós tivemos que parar aqui na estrada Porque nós tivemos um probleminha Essa peça aqui não tá funcionando Essa peça aqui não tá funcionando Nós vamos ter que substituir ela E vamos colocar essa Que é muito mais legal Mano, agora partiu Porra, como é que vai? Agora eu vou ficar seis meses aqui esperando o caminhão sair da minha frente Mano, tem 700 caminhões Tá filmando, tá filmando 700 caminhões E agora o motorista da rodada sou eu Felipe decidiu o que vai beber e tal Então eu vou dirigindo O Fernando Delivery O cara vem de Minas Pra fazer o cara Trouxe o cara de Minas Pra fazer o cara dirigir Coitado Vai Paulão, vai Paulão Puxa o bote Se você quiser filmar com a outra aqui Olha só Abre a tampinha Aperta Tá com o escalete ligado? Não, tá não Abre a tampinha, aperta onde? Aqui no Vermelho Tá gravando Agora eu tô aí, ó Me segura que eu tô Bichão de goiaba aqui Com essa câmera na testa Fica bonitão Fica mó estilo E agora só seguir o Paulão Foda é seguir o Paulão, né, velho Que o Paulão é um cara mais assim Cabeça mais atormentada E aí pra ele pisar aqui E botar 400 por aí Sumir Custa nada Mas aí eu ligo o GPS Esse carro chega Lá a gente encontra Olha lá Paulão Já foi Eu não vou acompanhar o Paulão Nem fudendo que eu vou Vou nem tentar Porque Olha lá O Paulão tá querendo fazer o quê? Tá querendo se enroscar com os caminhões? Ele tá querendo Ele tá procurando uma cegonha Pra levar o Camaro Ele tá andando aqui no meio dos caminhões Pra ver se ele acha algum contato Que fudeu agora, hein, mano A sorte tá sem a escada, hein, mano Nu Nu Pensa Cego Olha lá, o Paulão já tá lá em Araraquara Já passou Eu já perdi o Paulão Eu não consigo sair daqui Tá tudo fechado Tem carro pra todos os lados Tô fazendo esporte aí, ó Agora vai, ó Caralho Agora sai da minha frente também Agora sai da minha frente que agora eu vou Agora tá no câmbio aqui, não? Se você quiser pode colocar aí Não, não precisa não Pode deixar assim Agora vai ter que ficar andando Ele corre e me espera Corre e me espera Mano O negócio é o seguinte Uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte Não faz o que você não tá acostumado a fazer No carro não é meu Eu não tenho dinheiro pra pagar Eu não tenho costume com o carro Eu vou ficar dando pau atrás do Paulão Ele é louco Ele freia e eu não consigo frear, filho E aí vai nós dois E aí, como é que banca depois? Olha aí É só, se você assina o papel Passa a Carvide pra nós, já é É Pronto, aí depois eu pago o resto E levo as prestações Divide o resto Se a Carvide valesse esses dois carros A Carvide vale mais que dois carros Inclusão social Apoie essa luta Beleza? Então apoie aí essa luta Inclusão social aí, olha Vai Paulão Puxa aí Ele quer me zoar Ele quer me zoar E aí, Paulão? E aí Tá surdo agora O barulho que dá, mano Mano, é igual um kart, velho Esse faz curva, né? Ah, o bagulho Você pode fazer o que você quiser, mano Olha, velho Eu tava saindo Mas Paulão Puxa o ponte Mano, mas é muito gostoso, velho É, é uma sensação muito da hora Você dirigir um carro que tá acima do seu nível de vida Você vai entrar não, né? Você vai esperar o passar, né? Respeita Respeita a laranja Porque esse laranja os caras não respeitam, não Acho que é porque é pequeno, mano Não é Respeita o Camaras do tamanho Então põe do lado, então Se não respeita, põe aqui do lado E acelera comigo Então eu sou otário Igual eu fiquei nervoso Igual eu perdi a paciência Tô bom não, hein? Mano E é legal que tipo assim Eu tava muito ansioso pra chegar Por causa da loja Agora eu já não quero que chegue mais não Agora não Igual nós vamos em outra loja Nós vamos lá na Avanti Agora vai gostar de você pegar o Camaro Vamos ver se é isso, meu irmão Tem que entrar aqui? Isso, gostei Agora o Fernando vai testar o que ele não testou ainda Se a pista já tava enjoado Quem dera, mano Quem dera enjoado isso aqui Pra eu enjoar isso aqui Eu vou ter que ter um desse aqui Tem uma traterona aqui pra baixo Não, não Ali tá de boa Eu achei que tinha um buraco na pista ali Tá de boa Pra eu enjoar isso aqui Eu vou ter que ter pelo menos uns 85 anos De Uber O dia inteiro Igual o taxista O dia inteiro dentro do carro Pra enjoar É Então agora Quebrou outra peça, Fernando Quebrou outra peça ali Agora eu vou ter que substituir A outra peça do outro carro Fazer o que, né? Tamo aí pra isso É... Não gosto, né? Mas quando preciso de mim Nada mais justo do que eu ajudar Quem me ajuda, né? Vou lá dar uma força pro Paulão Dar uma moral pro Paulão ali Já volto Fui! Agora o Paulão O Paulão sentiu uma cãibra ali Vou dar uma força pra ele aqui É Beleza, Paulão? Já que você não tá bem aí pra dirigir Eu vou levar Eu já coloquei uma prova aqui no banco Que isso, Paulão Aqui, aqui, é Nós vamos Nós vamos devagarzinho Mas nós vamos bem, pô Olha lá Já tá me falando ali os 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 Mano, mas é muito caminhão, velho Pelo amor de Deus Deixa eu ir Aí agora E eu esperando caminhão Era só eu ter ido Já dava pra ter ido há muito tempo E agora partiu O roletinho de Camaro Primeira vez, viu Paulão? Primeira vez que eu tô dirigindo um Camaro É o seguinte, você fica ligeiro Porque você tá pilotando É 548 cavalos aspiráveis Só, né? Só 548 só Então Então Você Vai se controlando aí Não, aqui é Aqui é na humildade Eu vou Eu vou no meu limite Se eu for no limite do carro Aqui ela tá gravando Eu acho que é Eu tô começando a usar agora também Vai usar Vai apertando aí Vamos lá Mas eu Eu vou no meu limite Se eu for no limite do carro Você alivia um pouco o pé E aperta ele de uma vez Ignorante Você é muito ignorante, rapazinho Você me respeita É muito ignorante É muito ignorante Mas é igual eu tava falando O perigo disso Desses carros É que você não acha Que você tá na velocidade Que você tá Você tá a 180, 190 Parece que você tá a 100 ali O carro tá totalmente Controlável Totalmente firme Agora o meu carro Se eu põe 120 Meu filho O volante parece que vai sair Na sua mão Tá Quando tá vermelhinho lá E contando os números Tá gravando Parece que o volante vai sair Na minha mão Quando eu tô a 120 No meu carro Pode apertar um pouco o pé Olha isso É muito forte, velho Não tem um meio termo não Você pisou e vai embora Pisou e vai Vai voando, entendeu? É igual eles falam O tanto que você quiser Ele quer dobro É E a mão Tem que tá com a mão firme Você entendeu Porque o tempo todo Ele quer puxar a sua mão Pode puxar Os caras assustam Na curva, né? O negócio é firmar o toque aqui É E sem medo Não pode ter medo Ai, o que eu tô impressionado É que tipo assim Nós tô numa velocidade ali Que não é relativo Com o que eu tô sentindo Eu tô tipo a 60 Aqui Eu tô me sentindo a 60 por hora É monstruoso o negócio É E você não percebe Que tá A velocidade Que tá aqui Espera aí Esse carro é o seguinte Você tem que usar isso aí Na estrada Quando você tá no pau É Por causa do freio, cara Por melhor que eu tenha um freio Que eu mexi nesse freio Você entendeu Tá tudo alterado Tudo melhorado Você precisa desse sistema Pra você segurar ele no motor É, porque senão você não segura não, meu Na hora que precisar Você joga duas ali É Segura ele no motor Aí vai reduzindo Pra você ver Que marcha você tá Terceira agora Terceira Agora é o seguinte É muito forte Quando você trocar Você dá um toque no acelerador Olha isso Puta que pariu, mano Que falta de respeito Com os outros Isso é falta de respeito, Paulão Cara, que isso Só que eu pulo nesse Eu só mudei de marcha Eu não quero Sai do chão, cara Eu não quero pular Eu quero só trocar A marcha da terceira pra quarta Eu não quero pular A M135 Se eu filipe ver Vai atrás É brincadeira, né? É muito forte É muito forte Muito forte É muito ignorante Muito Demais Tira o pé e pisa Tira, tira o pé Aí Olha isso, mano É muita ignorância É muita força Demais, mano Demais Não tem muito o que falar, não O negócio é só mostrar o vídeo mesmo E curtindo aqui Porque não tem muito o que ficar falando Se o cara não senta aqui Pra pisar aqui Pra sentir Ele não vai ter Ele pode ter uma noção De o que é Mas saber mesmo E agora estamos chegando aqui Na Paíto Motors Aquela loja que você conhece Que você respeita Rolezinho muito top Vai ter a volta ainda Porque nós não vamos morar aqui Não compramos casa Então Nós ainda temos que voltar Mas estamos chegando aqui Paíto Motors E é nóis Valeu Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do time Benga E é nóis Ui, partiu gravar na Paíto E é nóis E aí